Homenagem a autor desconhecido Esta é uma homenagem às pessoas mais importantes desse planeta Uma mulher chamada Ana foi renovar a sua carteira de motorista Pediram-lhe para informar qual era a sua profissão Ela hesitou, sem saber muito bem como se classificar O que eu pergunto é se tem um trabalho, insistiu o funcionário Claro que eu tenho, exclamou Ana Sou mãe? Nós não consideramos mãe um trabalho Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente Não voltei a lembrar-me dessa história Até um dia em que me encontrei nessa situação A pessoa que me atendeu era obviamente uma funcionária de carreira Segura, eficiente, dona de um título sonante Qual a sua ocupação? Perguntou Não sei o que me fez dizer isso As palavras simplesmente saltaram-me da boca para fora Sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas A funcionária fez uma pausa, a caneta de tinta permanente a apontar para o ar E olhou-me como quem diz que não ouviu bem Eu repeti pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas Então reparei, maravilhada, como ela ia escrevendo com tinta preta no questionário oficial Posso perguntar? Posso perguntar? Disse-me ela com novo interesse O que faz exatamente? Calmamente, sem qualquer traço de agitação na voz Ouvi-me responder Desenvolvo um programa a longo prazo Em laboratório e no campo experimental Sou responsável por uma equipe e já recebi quatro projetos Trabalho em regime de dedicação exclusiva O Rural de Exigência é em nível de 14 horas diárias Houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária Que acabou de preencher o formulário Se levantou E pessoalmente me abriu a porta Quando cheguei em casa Com o título de minha carreira erguido Fui recebida pela minha equipe Uma com 13 anos Outra com 7 E outra com 3 Do andar de cima Pude ouvir o meu novo experimento Testando uma nova tonalidade de voz Sentime triunfante Maternidade Que carreira gloriosa Assim, as avós deveriam ser chamadas Doutora Sênior em Desenvolvimento Infantil e Relações Humanas As bisavós Doutora Executiva Sênior E as tias Doutora Assistente Mande isso a todas as mães Avós Bisavós E tias que conheça Uma homenagem carinhosa A todas as mulheres Mães Que você conhece Mães 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 Se você gostou desse trabalho Inscreva-se Curta E compartilhe em suas redes E compartilhe em suas redes Obrigado.